Notícia urgente para o Brasil. Eu trago uma informação urgentíssima para todos os brasileiros. Com certeza, você está aí me vendo e me ouvindo agora. É um propósito de Deus para a tua vida. Olha, não conte o seu projeto para ninguém. Não revele o seu segredo para pessoas que não podem lhe ajudar. Conte para Deus. Conte para a tua esposa, para o teu esposo. Olha, nem todas as pessoas que te abraçam, que te beijam, que apertam a sua mão, que sorri quando lhe vê, que contam piadinhas para fazer você sorrir, nem todas elas estão felizes, satisfeitas com a sua vitória, com o seu sucesso. Nem todo mundo que está em nossa volta deseja a nossa vitória. Sabe de uma coisa? Para muitas pessoas, o que importa não é se elas vão perder, se elas vão ganhar. Se elas vão conseguir ou se elas vão fracassar no caminho. Para muitas delas, o que importa é que você se ferre, que você não consiga, que você fracasse, que você não obtenha vitória, não obtenha sucesso nos seus projetos. Sabe? Para elas, isso é a vitória. A inveja tem sido um dos maiores males que tem assolado a humanidade nesses últimos dias. Mas, se você ainda está aí e está absorvendo essa palavra, saiba de uma coisa. Foi Deus quem te trouxe aqui e agora, para que você ouça essas verdades. Para quem não me conhece, eu sou o Sátrio Araújo, aqui da TV Paraú. E eu quero te dizer mais. O que você está passando hoje não vai durar para sempre. Olha, tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, estão passando por um deserto espiritual, estão a ponto de entregar, jogar o lenço branco, a toalha. Não aguento mais, não suporto mais. Eu quero te dizer uma coisa, você aguenta sim, você suporta sim, isso aí não é o teu fim, vai dar tudo certo. Vai chegar o tempo de cantar na tua vida, porque há tempo de chorar e também há tempo de sorrir. Há tempo de ficar calado, há tempo de falar. Há tempo de tristeza, de lamento, mas também há tempo de refrigério, de alegria. E o tempo de Deus está chegando para a tua vida. Olha, todo deserto tem três fases, basicamente. O começo, o meio e o fim. O deserto não foi feito para você permanecer eternamente nele, não. Vai se acabar, vai ter fim. Essa história de luta, de sofrimento, de peleja, vai ter um fim. Deus vai dar um basta. Aguarde. Tem pessoas aqui que estão me vendo aqui agora, que estão no início do deserto. No início. E logo no início já querem tomar decisões precipitadas, entregar as armas. Você não pode entregar as armas. Você tem que ficar com o seu escudo, com a sua espada, com o capacete, com a couraça da justiça sobre os seus lombos. Deus vai te dar vitória. Deus não vai te livrar do deserto. Ele vai passar o deserto contigo, do seu lado. Te ajudando, segurando na tua mão. Tem pessoas aqui que estão no meio do deserto. Querendo voltar atrás, querendo regredir, voltar, desistir. Não, você tem que continuar. Lá do outro lado está a vitória, está o troféu. A premiação, o prêmio está do outro lado do deserto, não é no meio. Tem pessoas aqui que estão saindo do deserto. Muito próximas de receberem o galardão. Mas o inimigo, o diabo, o adversário das nossas almas, está sussurrando nos ouvidos de muitos, dizendo assim, desista, ninguém te vê. Desista, ninguém te olha, ninguém te quer. Ninguém está observando a tua vida. Você é mais um. Você é um zero à esquerda. Só tu não percebe que ninguém dá atenção a você. Essa mensagem não vem de Deus. Deus está te vendo. Deus está trabalhando e você pode dizer, mas Deus não me respondeu ainda. Deus está em silêncio para comigo. Saiba de uma coisa, que o silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus é uma voz, é uma fala. E só percebe isso quem for espiritual. Quem não for espiritual não vai acreditar em nada do que eu estou dizendo aqui. Se você ainda está aí me ouvindo, é porque Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Olha, o que está chegando de Deus para a tua vida não vai demorar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. A palavra do Senhor diz assim, quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Deus não vai te livrar do fogo, da fornalha de fogo, como fez com Sadraque, Mesaque e Abidenego. Os três jovens entraram na fornalha. Deus não livrou os jovens da fornalha. Deus também não vai te livrar da fornalha de fogo. Deus vai entrar contigo. Para você ver a glória dEle. Para você valorizar mais os detalhes que Ele tem proporcionado na sua vida. Deus não vai te livrar da revolta do mar, da tempestade do mar. Não. Ele vai estar contigo no barco para você ouvir a voz dEle. Ele dizendo, mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. É isso que está acontecendo na tua vida. Alguém pode dizer, você disse que era uma mensagem urgente para o Brasil. E não é não. Veja o tamanho dessa urgência. Pessoas que estão caminhando num foco, num objetivo. E que estão sendo atrapalhadas pelos inimigos espirituais. E que estão sendo levadas por conselhos e por palavras, frases de invejosos e têm parado na estrada. E a urgência de você entender que você precisa caminhar. É urgente essa mensagem. Você precisa levantar a cabeça e não dar ouvidos a meia dúzia de pessoas que querem, que projetam, que lutam todos os dias. Para que você não consiga. Para que você não consiga ter um bom emprego. Para que você não consiga ter o seu carro, sua casa própria. Ter uma roupa decente. Ter um relógio, o sapato dos seus sonhos. Para que você não passe nesse concurso público. Você sabia que tem pessoas que estão torcendo para você não ser aprovada? É. Para você ficar na mesmice, na mesma coisa. Comendo só farinha, feijão e rapadura. Mas Deus tem coisas maiores para a tua vida. Viu? Além de farinha, feijão e rapadura. Deus tem macarrão, arroz, carne. Sabe? Suco, frutas, verduras. Você está dizendo o que com isso, meu irmão? Eu estou dizendo que está vindo aí para a tua vida. Uma bênção de prosperidade. Que você vai ficar de boca aberta sem entender o que está acontecendo na tua vida. Tu vai... Não precisa entender. Tu vai só agradecer a Deus porque é a provisão de Deus que está chegando na tua vida. Isso é quando, meu irmão? Porque já faz tempo que eu estou na mesma coisa e não saio do lugar. O que é que está acontecendo? É o tempo de Deus. O tempo do homem é limitado. O nosso tempo tem segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Porém, o tempo de Deus não tem começo nem fim. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos. E mil anos para Deus é como um dia de ontem que já passou, que já não existe mais. Então, Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no seu tempo. Tudo há seu tempo. Eclesiastes, capítulo número 3, diz que tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de sofrer e tempo de cantar. E está chegando o tempo de cantar na sua vida. Ai, tu vai festejar. Tu vai ficar maravilhada, maravilhado, porque o que vai cair na tua vida é incalculável. E vai despertar mais inveja. Mais inveja. Mas você não pode se deixar levar por palavras negativas, porque Deus conta contigo, Deus tem um mistério contigo. E o mistério é glorioso, é profundo. Aí, sabe o que é que tu vai fazer? Tu vai repartir o pouco, o pouco, com pessoas, sabe? Pessoas que realmente precisam. Porque aí onde está o segredo. Jesus disse, se você tiver duas túnicas, reparta com o teu irmão, deu uma e fica com a outra. Não quer dizer que você vai dar tudo que você tem. Mas você vai lembrar de alguém que precisa fazer uma cirurgia. E que você pode chegar lá. Alguém que está desempregado, que você pode chegar lá. Sabe? Não, mas eu não tenho...